Salve, salve galerinha, beleza? Tamo aqui no norte do Paraná, passando pela cidadezinha de Guairaçá Eu acho que é isso, deixa eu ver se tá ali, se tá escrito É Guairaçá Fazer um registro aqui pra vocês Eu veio aqui por dentro da cidade, porque como choveu Eu fiquei com medo de pegar uma estrada de chão lá E ficar tão lato, porque eu tô passando por dentro da cidadezinha de Guairaçá Conhece alguém daqui? Você conhece alguém que já morou aqui? Algum parente? Então tamo aí, ó Vamos passar pela cidadezinha, deixar um registro aqui Cidadinha do interior do norte do Paraná Vem aqui no lugar aqui, cara Gostei Ela não é grande, viu? Mas é uma bem aconchegante Parece ter uma... Tem tudo aí, tem farmácia, mercado Lojas Característica a cidade do interior Bem legal, gostei Isso deve fazer um calor no verão, cara Mas hoje tá... Tá chovendo, né? Tá chovendo não, não choveu ontem Tá fresco, mas essa região deve ser muito quente no verão Os barulhos que vocês estão ouvindo é do... do ar, viu? Então fica bem... Bombada também aqui é mato, e uma atrás da outra Também se não tiver, né? O povo não respeita Ó, tem até um hospital aí, rapaz Coisa que não é muito comum, né? Melancia Olha a melancia Melancia da boa Melancia e abacaxi Tá, aí tem uma churras... Vem vendo churrasqueira Mas tá bem devagarinho aqui no meio da cidade dos homens aqui Mercado Se tivesse lugar pra parar aqui Bem... bem bacana Ia comprar umas coisas no mercado, viu? Pode ver que é tudo... Muito organizadinho, né? Cidade pequena, mas bem organizada Restaurante Muita lombada, hein? Só assim pro povo... Respeitar Tô indo aqui... Por dentro Quero pegar a... A BR-376 E... Daqui a pouco saindo lá Acho que daqui a mais uns... Três quilômetros Deve estar chegando na BR-376 BR-376 tá cheio de obras No qualquer lugar de baça lá Esparto tá cheio de obras No sentido Maringá E pra Curitiba Legal essas árvores, né? Faz um... Não é muito legal pra baú Mas... Fica... É... O clima fica melhor, né? Quando tem árvore, assim Fica mais fresco Bacana O pessoal tudo descontraído Final de ano Também muita gente sai pra passear Cada lombada ali também Que caiu um rim, viu? Galera, como é que vocês estão achando aí o canal? Estão gostando? Gostaram da volta dos vídeos? Gostaram dos... Da... Estou filmando com a GoPro Estão filmando com a resolução de 720 Eu acho que vai ficar mais ou menos bom Não fica muito bom, mas... Dá pra ver o vídeo legal Demora pra passar Porque é bastante lombada, né? Olha um cachorro ali do interior O cachorro... Caipira Não que eu tô falando que a cidade Desmerecendo nada, não Porque... Morar no interior hoje em dia É a melhor coisa que tem, viu? Qualidade de vida Qualidade de vida Hoje em dia o pessoal tá Optando mais morar no interior E aqui nas grandes capitais Olha lá Agora vamos passar pra... Sentido Paranavaí Luanda E Maringá Aí depois... Vamos tocar até umas 6 horas Mais ou menos Respeitando a jornada de trabalho Passando Tem uma estátua de uma santa ali Não sei que santa que é aquela ali Se é Santa Terezinha Deixa eu ver se eu consigo ver Que santa que é Olha, eu pensei que aquelas bolas Não tinha que fosse carneiro Deixa eu ver que santa que é Não sei, não deu pra ver não Ela tá com... Uma cruz e uns maços de flor Assim na mão Será que é... Santa Rita? Muito gado, rapaz Olha que cabeça de gado Eu vi hoje que a Mega Sena acumulou 280 milhões Muito dinheiro Dá pra ficar cegado por um bom tempo Olha que bonita Essa subidinha Não sei como é que vai sair minha voz Esse vídeo A GoPro tá... Se tá muito baixo Se tá muito alto A GoPro, ela não tem um som bom Viu? Ela não capta som Só se tiver um... Um microfone De lapela E comprar um adaptador Vou fazer uns testes aí Se não ficar muito bom A gente vai adaptar o microfone Passamos a cidade, galera Bom, agora vamos passar Sair ali na... Na BR-376 Terra vermelha Terra que dá riqueza, viu? Deixa eu ver aqui Como é que eu faço A minha placa Nova Londrina Paraná 4 Curitiba 524 Um tantinho pra andar ainda Beleza? Então dá um joinha no vídeo aí pra gente Vamos animar esse canal aí Tava parado O pessoal queria... Ah, aqui você conhece bem, né? Quando tá lá no meio do mato Você não conhece nada, né? Vamos animar esse canal aí, galera O pessoal falou que tava parado Que não tinha vídeo de estrada Agora vamos fazer vídeo de estrada aí Vamos morrer Vamos... Chegar no milhão de inscritos logo, logo aí Aqui, olha Esses cruzamentos tem que prestar muita atenção, viu gente? Isso aí é... Muito perigoso Tem que passar mesmo Se tiver bem... Aí, agora vai dar Aqui pra mim, de novo O outro que tá atrás Não deu Vire à esquerda na BR-376 Aí, agora sim Pra cá Pra lá Sentido para a Navaí Continue na BR-376 Estou certo, né? Tô certo, né? Estão pegando a BR-376 Que queria ir lá no posto Tchau, galera Na Espanha Meus amigos lá da Espanha E a gente vai levando Manter o canal ativo E comprar novos equipamentos Novas coisas aí Pra gente poder Fazer vídeo legal pra vocês Um abraço, galera Até mais Daqui a pouco Filmo mais pra frente Filmo mais pra trás Filmo mais pra trás Outro Filmo mais pra trás